Recado do telespectador, DDD 3399111443, fortes emoções com esse panterinha no comando hoje, hein? Nico, boa tarde. Aqui é a Cristiane do Pérola. Ô Cristiane, você tá sumido, hein? Oxi! Quero parabenizar a atrasada, a nossa querida adolescente, Bianca, por mais um ano de vida. Desejo a você muita saúde, paz e felicidade na presença do nosso Deus. Parabenizo-a em nome, em meu nome de toda a igreja. Parabenizo-a, viu? É, português, que nem professor, né? Aí disse ela, parabéns, Bianca. Bianca dela é invocado, né? Com Y, com K, lá. Seu nome tinha que ser assim, Evanique. Enche-se o meu coração de alegria. Alegria maior do que a daqueles que tem fartura de trigo e vinho. É o Salmos 4 e 7. Feliz aniversário. Citou o Salmos, citou bem. Vamos, Pantera, quando faz assim, ó. Aí. Aí você muda. Hehehehe. Oi, Nico, aqui é o Rodrigo do Bairro Turmalina. Vai um muqueca e um pirão de camarão. E, ó, quem gosta é o Nike. Muqueca e pirão falou com ele. Eu não gosto muito, não. Como? Mas a contra gosto. Próxima. Boa tarde, Nico. Manda um abraço pro meu esposo, Adão. Você anota mil, coronel fabriciano. Silma Sartori. Ah, o Valben, ó. Um beijo pro Adão aí, ó. Boa tarde, Nico. Sou a Tauana e moro no bairro Vila dos Montes. Quero parabenizar a minha vizinha Nayara, meu sobrinho Arthur e minha sobrinha Emily, que fizeram aniversário dia 9. Todos eles estão aqui identificados. Parabéns a todos eles. Emily, Nayara e Arthur. Próxima. Oi, Nico. Esta é a minha sobrinha Thaís, lá de Belo Horizonte. Ontem foi o nível dela. Manda um beijão pra ela. Você é mil. Ana Cristina, um beijo pra você. Um beijo pra sua sobrinha Thaís. Thaís, lá de Belo Horizonte. Um beijo pra você, Thaís. A Thaís tá aqui na nossa área, ô Ana Cristina? A Ana, não sei onde ela é. Onde é que a Ana mora, hein? Não falou onde é que ela mora. Nem o bairro, nem a cidade, né? É. Mas a sobrinha dela é lá de BH. Deve assistir o Tramonte lá, né? Boa tarde, Nico. Sou o Vitória de GV. Quero mandar um abraço pra vocês e pedir um abraço pro meu avô José Felício. Felício. Se for rico, eu tô procurando meus parentes ricos. Hã? Não, o avô dela, José Felício. Meu avô chamava Nicomedes. É. Onde é que é José Felício, hein? Felício, se for parente meu, eu tô procurando um parente rico. Só rico, pra dividir um bocado de negócio de herança comigo. Boa tarde, Nico. Manda um abraço pro Serginho, de Teoflotônico. Estou convidando você para um churrasco. Assinado, Rodrigo Vieira. Onde é que é esse churrasco? Tem que passar pra que cachorro lá? É, 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 é. Esse churrasco eu vou levar o Gabigol, o Panterinho, o Valber e soltar isso no terreiro lá. Pra esse cachorro divertir, né? Próxima. Boa tarde, Nico. Você é o melhor. Nota mil pra vocês. Eu vejo seu programa todos os dias. Não perco por nada. Meu nome é Nilma Alves. Moro em Mantena, Minas Gerais. Mantena, querida. Um beijo pra Mantena. Próxima. Boa tarde, Nico. Sou o João Batista do Fraternidade. Bairro Fraternidade aqui em Governador Ladares. Você é um ótimo profissional. Ô, João, obrigado pelo carinho. Tamo junto, tamo junto. Parabéns, um abração a todos da redação. Toda a retaguarda tá sendo abraçada aqui. Produção, o Master, toda a estrutura, todo o time da TV Leste. Tamo junto, você pode mandar sua mensagem. 99, 111, 14, 43. O DDD é o 33. DDD, né? DDD, DDD é 33. 99, 111, 14, 43. Cumprimentando você que tá na fanpage da TV Leste, no Facebook. E você que está no site do DDD, acompanhando a gente ao vivo.